O zagueiro Léo Santos, revelado pelo Corinthians, já está em Portugal para a primeira experiência internacional na carreira. Depois de deixar o Guarani, ele assinou como nacional por três anos. O acordo da liberação deixou o público um percentual dos direitos econômicos em caso de transferência futura. Aos 25 anos, ele estava no brinco de ouro desde o início de ano e se despede após 24 jogos, com um gol contra o São Paulo, pelo Paulistão. Ele entrou em campo pela última vez com a camisa Alve Verde em 17 de agosto, quando foi titular na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, substituindo o suspenso Matheus Salustiano. Antes do Guarani, Léo passou pelo Ceará e também defendeu Ferroviária, Ponte Preta e Fluminense, além do Corinthians, onde chegou em 2015 ainda nas categorias de base e teve vínculo até o fim de 2023. Por conta de problemas físicos, incluindo duas cirurgias no joelho direito, Léo Santos não se firmou no timão, mas participou do elenco campeão brasileiro de 2017, as em alta. Léo Santos comemora primeiro o gol como profissional pelo Corinthians, outro jogador do elenco bugrino que vai atuar no futebol português é o atacante Lucas Paraíso. A negociação é por empréstimo para o Torrense, da segunda divisão de Portugal, até o meio de 2025, com opção de compra. Veja também.